A emoção e a alegria marcaram a cerimônia de entrega dos certificados para as 17 mulheres que concluíram o curso de desenvolvimento para mulheres rurais promovido pela EMATER. Silmara destacou o crescimento de cada mulher no curso e a falta que vão sentir de estarem reunidas. Então agradeço com o coração partido que vamos sair daqui, né? A formatura ocorreu no Centro de Treinamento de Agricultores da EMATER em Montenegro, o CETAM, com a presença de familiares e autoridades, como o diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldiceira. Todo um processo de calamidade, todo um processo que cada um vivia as suas angústias lá nos seus municípios ou compartilhava as angústias com as pessoas próximas, mas foram residentes, permaneceram. Está aqui o grupo, um dos momentos para a EMATER, existem muitos momentos para a EMATER no dia a dia, semana a semana, dentro de cada ano, que são muito importantes. Mas esse é um dos momentos que a gente pode classificar como um dos mais importantes. As adversidades foram superadas também pela Patrícia de Mussum. Fui afetada, não por água na casa, mas teve deslizamento na minha propriedade, que atingiu minha estufa, onde eu plantava morangos. E como é que tu fez, assim, nesse período com relação ao curso? Você não pôde frequentar, né? Não, eu frequentei o curso normalmente. Tipo, eu ia de Bento, ia para Mussum e vinha para cá. A formatura é a coroação de um trabalho realizado de março a novembro deste ano, onde as mulheres tiveram atividades práticas e teóricas. E por ser um momento tão especial, até os filhos prestigiaram, como é o caso do Bruno, de Sentinela do Sul. Hoje eu vim ver a minha mãe, a formatura da minha mãe, que se formou no curso de desenvolvimento para as mulheres. Eu fiz o curso para o desenvolvimento rural para os jovens. E como foi uma coisa que foi muito boa para mim, então acho que seria melhor também ser para a mãe, cada vez se expandindo mais na família, né? E lá no curso, o que tu aprendeu? Tu está colocando alguma coisa em prática na propriedade? Sim, sim, o manejo das pastagens que a gente aprendeu na propriedade aqui em Montenegro, que é o piqueteamento, e também o sistema de plantação e coisa, para fazer análise de solo e essas coisas. E o meu projeto também, que foi para o manuseio de pastagem. E a mãe, o que tu achou do curso? Ai, adorei! A gente aprendeu muita coisa, levamos muita coisa para o interior, replicar, e conhecimento, amizade, né? Tudo que a gente passou aqui com as meninas. E você tem quantos filhos? Tenho dois. Tenho o Bruno de 18 e o Caio de 10 anos. Então tem mais um aí por vir, quem sabe fazer algum curso na Imater. Sim, sim, no futuro, com certeza, mais um para fazer o curso. E a gente pode ter feito o curso. E nós paramos! Obrigado.